Deita na cama e faz a posição Deita na cama e faz a posição Deita na cama e faz a posição Já tá de... Deita na cama e faz a posição Já tá de... Show, 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 show In we ne se ne we ne, streaming o hilo show atex Dou-dou-doua-douwa-doua In we ne se ne we ne, streaming o hilo show atex Seu pitibu era situar a sua margarida Seu pitibu era situar a sua margarida Deita na cama e faz a posição 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 A tá te renovando com o instinto animal Pra formar com minha fêmea eu vou dizer como é que é Não pode ser pequeno porque é nóis mané Tá que provocou, se liga na moral A tá te renovando com o instinto animal Pra esquerda, pra direita, para frente e para trás Vou mostrando o meu apetite, com gostei de quero mais Pra esquerda, pra direita, sem dizer que sou tal Vou mostrar meu apetite com o instinto animal Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Pra esquerda, pra direita, sem dizer que sou tal Vou mostrar meu apetite com o instinto animal Pra formar com minha fêmea Eu vou dizer como é que é Não pode ser pequeno porque é nóis mané Tá que provocou, se liga na moral A tá te renovando com o instinto animal Pra esquerda, pra direita, para frente e para trás Vou mostrando o meu apetite, com gostei de quero mais Pra esquerda, pra direita, para frente e para trás Vou mostrando o meu apetite, com gostei de quero mais Eu te peço, Tati, encarecidamente Uma fêmea pro meu macho poder ficar contente Essa sensação, eu vou te apresentar Meu animal de estimação Você vai se apaixonar Vou lançar essa aqui agora Perguntei, é comigo Vai tomar no cu, porque eu já tenho meu marido Eu muito revoltado Perguntei, é comigo Vai tomar no cu, porque eu já tenho meu marido Vai tomar no cu, porque eu já tenho meu marido Vai pra zona sul, vai pra, vai, vai pra zona sul Vai pra zona sul, porque eu já tenho meu marido Eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê Pra passar com a sua dada, tem que ter disposição Eu sou a quebra-barraco e pode vir de campeão Seu pitibu era de, tu é rosa ou margarida Tu tem marra de salsar, mas tu é da lila Seu pitibu era de, tu é rosa ou margarida Tu tem marra de salsar, mas tu é da lila Eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê Seu pitibu era de, tu é rosa ou margarida Eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê Eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê, eta lelê Pra passar com a sua dada, tem que ter disposição Eu sou a quebra-barraba e pode vir de campeão Seu pitibuera é de tu, é rosa ou gargarida? Não tem marra de salsar, mas tu é Dalila Seu pitibuera é de tu, é rosa ou gargarida? Não tem marra de salsar, mas tu é Dalila Não tem marra de salsar, mas tu é Dalila Seu pitibuera é de tu, é rosa ou gargarida? Não tem marra de salsar, mas tu é Dalila Foi incrível que pareça, nem todas são iguais Tem mulher que quer de menos, tem mulher que quer de mais Faz a soma, multiplica, no final vou dividir Na onda da matemática vamos se divertir 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se divide ao meio, dá pra vim te comer 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se divide ao meio, dá pra vim te comer Se divide ao meio, dá pra vim te comer A matemática eu usei, fica fácil entender Tenho jogo de cintura, peço ajuda pra você Não é fácil para mim, quero ver tu responder Usa inteligência pra você não se perder 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se divide ao meio, dá pra vim te comer 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se divide ao meio, dá pra vim te comer Se divide ao meio, dá pra vim te comer Foi incrível que pareça, nem todas são iguais Tem mulher que quer de menos, tem mulher que quer de mais Faz a soma, multiplica, no final vou dividir Na onda da matemática vamos se divertir 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se divide ao meio, dá pra vim te comer 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se divide ao meio, dá pra vim te comer Se divide ao meio, dá pra vim te comer A matemática eu usei, fica fácil entender Tenho jogo de cintura, peço ajuda pra você Não é fácil para você, não é fácil para mim Não é fácil para mim, quero ver tu responder Usa inteligência pra você não se perder 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se divide ao meio, dá pra vim te comer 10 barra de chocolate, pergunto pra você Se divide ao meio, dá pra vim te comer Se divide ao meio, dá pra vim te comer Demorou! Me chama de cachorra que eu faço a uau Me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo Fez só mais um Eenie weenie, teeny weenie Shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Me chama de cachorra que eu faço a uau Me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo Me chama de cachorra que eu faço a uau Me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo Demorou! Me chama de cachorra que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo Me chama de cachorra que eu faço miau Mas se eu pago hotel Eles fazem o que eu quiser Abre as pernas, mete a linguá Então, tira a camisa, bota a tira, entra e sai Abre as pernas, já viu como é que faz Então, tira a camisa, bota a tira, entra e sai Enxica, puxa, só tem ruim Enxica, puxa, só tem ruim As mina no baile, claro, tô cheio de bora Quando as mina lá do Jaque Enxica, puxa, só tem ruim As mina no baile, claro, tô cheio de bora Quando as mina lá do Jaque Enxica, puxa, só tem ruim Enxica, puxa, só tem ruim Quando eu passo perto das buchas Sinto o cheiro de catinga Papo de gambá Vocês pedem a moí No verão não toma banho Imagine no inverno a tcheca, tcheca, cheio de seco Os homens já saem correndo e tcheca, tcheca, cheio de seco Tcheca, tcheca E tcheca, tcheca, cheio de seco Os homens já saem correndo Os homens das buchas tem muita disposição Quando nós pegamos eles, mandamos eles afogar Afogar na minha, pra gente poder ganhar Afogar, afogar na minha Afogar, afogar na minha Cavalo de pau, de quatro de lado tu bota Cavalo de pau, de quatro de lado tu bota Pura pipoca é o respeito da de Deus Todo mundo quer mamar Pura pipoca é o respeito da de Deus Todo mundo quer mamar Lá na CDD Depois que a gente botou esse bagulho aí de quebra o barraco Teve um carinha lá que ficava E aí, quebra Já é, e bah E aí, não, eu quero ver se isso tudo mesmo Falei, então tá, filha da puta Vamos conferir Cheguei lá, o safado ficou de pau molão Nem mexi as cadeiras direitas Ele já cuspiu Então, esse rap aqui É pro pau molão da CDD Quebrar o meu barraco foi uma decepção Chegando lá, o pau tava molão Quebra o barraco, quebra o barraco Toi de pau molão, toi de pau molão Quebra o barraco, quebra o barraco Toi de pau molão, toi de pau molão Pau molão vem de mula Mas não adiantou A quebra barra, o chego botando terror Tu tá cheio de gracinha Querendo se exibir Olha, quer quebra o barraco Já mandou eco subir Quer eu, barra, quer eu, barra Toi de pau molão, toi de pau molão Quer eu, barra, quer eu, barra Toi de pau molão, toi de pau molão Pau molão Não jogou a dinamite no meu barraco Pau molão Não demoliu meu barraco Ele mandou assim, Tati Sou uma bombinha Eu quero é bombar no QA Pra quebrar Tudo, 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 segue bom Tudo, 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 segue bom Levaram por carícia Foi uma delícia A CDD Faz amor que é uma delícia As mina da CDD Querem ir pro mirante Quando chegou lá Demora, bota o restante O ônibus O ônibus Só levantar, baby E bota tudo E faz gostoso As propôs o dadá de Deus Quando pega as quarteles Quando manda do mirante Demora ou bota o restante Quando manda do carícia Faz amor que é uma delícia Goza na boca, goza na cara Goza onde quiser Goza na boca, goza na cara Goza onde quiser Discutir Motel de endomassagem Tira onda pra elas É viver de malandras Os gatinhos até gostam Mas tu sabe como é Se eles pagam motel Se eles pagam motel Elas fazem o que ele quer Já falei do meu barraco E do marra de sanção Já falei sou chapa quente E até do pau bolão Agora minha gente Com a Tatia na pressão Na pressão, na pressão Com a Tatia na pressão Na pressão, na pressão Com a Tatia na pressão Na pressão, na pressão Com a Tatia na pressão Na pressão, na pressão Com a Tatia na pressão Na pressão, na pressão Com a Tatia na pressão Na pressão, na pressão Com a Tatia na pressão Já falei do meu barraco e do marra de sanção Já falei sou chapa quente e até do palmolão Agora minha gente com a Tatiana pressão Já falei do meu barraco e do marra de sanção Já falei sou chapa quente e até do palmolão Agora minha gente com a Tatiana pressão Na pressão, na pressão Vão 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 a Tatiana pressão Tá pra, 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 pra Pressão, na pressão Com a Tatiana pressão Não sou cocota não, hein Não tenho poposa, mas papéis Não sou cocota não, hein Não tenho poposa, mas papéis Mas poposo dá dar de Deus Quando pega esquartete Quando manda do mirante Demorou bota o restante Quando manda do carícia Mas a boca é uma delícia Me joga na parede, me chama na gatiçá Me chupa, por favor Não sou cocota não, hein Não tenho poposa, mas papéis Não sou cocota não, hein Não tenho poposa, mas papéis Mas poposo dá dar de Deus Quando pega esquartete Quando manda do mirante Demorou bota o restante Quando manda do carícia Faz a boca é uma delícia Oh, me chamando pra hoje Tati, tatati Oh, me chamaram pra hoje Quer pressão? Quer pressão? Oh, me chamaram pra hoje Tati, a quebra-barraco Oh, me chamaram pra hoje Esse é o bandido tigrão O que tu quer eu vou te dar É só você me seduzir Porque sou a quebra-barraco Que tô pronta pra sacudir Eu vou sim que eu sou teu macho Nessa escola eu dou aula Você é quebra-barraco Quero ver tu quebra-jaula O tigrão tu não tem nada Mas parece um gatinho Se eu entrar na sua jaula O tigrão fica mansinho Se eu quebrar o seu barraco Vai se amarrar na minha malícia E vai contar pra seus amigos Que o tigrão é uma delícia Oh, me chamaram pra hoje Tati, tatati Oh, me chamaram pra hoje Quer pressão? Quer pressão? Oh, me chamaram pra hoje Tati, a quebra-barraco Oh, me chamaram pra hoje Esse é o bandido tigrão Tati, tatati, tatati Ah, quebra-barraco Quer pressão? Quer pressão? Esse é o bandido tigrão Tati, tatati, tatati Ah, quebra-barraco Quer pressão? Quer pressão? Esse é o bandido tigrão Oh, me chamaram pra hoje Tati, tatati Oh, me chamaram pra hoje Quer pressão? Quer pressão? Oh, me chamaram pra hoje Tati, a quebra-barraco Oh, me chamaram pra hoje Esse é o bandido tigrão O que tu quer eu vou te dar É só você me seduzir Porque sou a quebra-barraco E tô pronta pra sacudir Eu vou sim que eu sou teu macho Nessa escola eu dou aula Você é quebra-barraco Quero ver tu quebra a jaula E tigrão tu não tem nada Mas parece um gatinho Se eu entrar na sua jaula O tigrão fica mansinho Se eu quebrar o seu barraco Vai se amarrar na minha malícia E vai contar pra seus amigos Que o tigrão é uma delícia Oh, me chamaram pra hoje Tati, tatati Oh, me chamaram pra hoje Quer pressão? Quer pressão? Oh, me chamaram pra hoje Tati, a quebra-barraco Oh, me chamaram pra hoje Esse é o bandido tigrão Tati, tatati, tatati A quebra-barraco Quer pressão? Quer pressão? Esse é o bandido tigrão Tati, tatati, tatati Ah, quebra-barraco Quer pressão? Quer pressão? Esse é o bandido tigrão Palmolão 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 vem de Mula Mas não é o bandido tigrão Mas não é o bandido tigrão Mas não é o bandido tigrão A quebra-barraco chegou botando terror Tu tá cheia de gracinha Querendo se subir Olha, quer quebra-barraco Já mandou é tu subir Quer meu barra, quer meu barra Tô com o pau no chão Tô com o pau no chão Quebra-barraco Tô com o pau no chão Tô com o pau no chão Quer meu barra, quer meu barra Tô de palmolão, tô de palmolão Quer meu barra, quer meu barra Palmolão Eu quero é bombar, não cria Pra quebrar Tudo sai em vão Tudo, 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 tudo sai em vão Quer meu barra, quer meu barra Quer meu barra, quer meu barra Tô com o pau no chão, tô com o pau no chão Quer meu barra, quer meu barra Palmolão Eu quero é bombar, não cria Pra quebrar Joga dinamite no meu barra Se tem amor, Deus Cristo Aí, Borel, só mais um Ini, 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 Ini Trigo, Will, Chote Dão, 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 dão Ili, Inis, Ini, Ini, Inis Me chama de cadeira que eu vou salvar Me chama de gatinha que eu vou presurar Se tem amor à Jesus Cristo, demorou Me chama de cadeira que eu v Maria salava Me chama de gatinha pro gás minhau Se tem amor à Jesus, às vezes só mais uma Cana, cana, canaou, 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 canaou e electricity no chão, canaou Canta, canaou, canaou Demorou, dá uma na chão, tipo meia, já é DJ. Me chama de cachorro que eu faço sal, me chama de gatinha que eu faço miau, se tem amor a Jesus Cristo, 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 Cristo. Me chama de cachorro que eu faço sal, me chama de gatinha que eu faço miau, se tem amor a Jesus Cristo, demorou. Agora eu vou satisfazer o meu ideal, você fala buceta buceta no pau, fala buceta buceta no pau, um, ai, sexo animal, fala buceta buceta no pau, fala buceta buceta no pau, um, ai, sexo animal. Agora eu vou satisfazer o meu ideal, você fala buceta buceta no pau, fala buceta buceta no pau, um, ai, sexo animal, fala buceta buceta no pau, um, ai, sexo animal, fala buceta buceta no pau, um, ai, sexo animal. Agora eu vou satisfazer o meu ideal, um, um, ai, sexo animal, agora eu vou satisfazer o meu ideal, um, um, ai, sexo animal. Agora eu vou satisfazer o meu ideal, você fala buceta buceta no pau, um, ai, sexo animal. Um, one, 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 sexo animal. Rala no escuro, é o maior barato, tem que pincelar pra poder achar o buraco, depois que pincelou, achou o buraco, congetinho. Dá uma empurradinha, vai entrar devagarinho Então empurra, empurra de quatro de lado, tô dentro, tô fora Empurra, empurra devagar, senão eu choro Não gosto de piro pequeno 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 Rala no escuro, é o maior barato Tem que pincelar, pra poder achar o buraco Depois que pincelou, achou o buraco com jeitinho Dá uma empurradinha, vai entrar devagarinho Então empurra, empurra de quatro de lado, tô dentro, tô fora Empurra, empurra devagar, senão eu choro Não gosto de piro pequeno Não gosto de piro pequeno Não gosto de piro pequeno Don't, don't, don't want, don't want, don't want, don't want no short dick man 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 Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, don't, don't want, don't want, don't want, don't want Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, don't, don't want, don't want, don't want, don't want Na Lua Foi maior satisfação Ai, que bom Foi maior satisfação Ai, que bom Foi maior satisfação O sol foi sua boca Minha boca foi a lua No eclipse do amor Só faltou cair a chuva Só quebra barraco E não tem moleza não Fude pênis, seu marido E nunca mais ouve o refrão Ai, que bom Foi maior satisfação 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 E se marcar eu beijo bem Jesus E se marcar eu beijo bem Não deu conta eu beijo bem Ai, que bom Ai, que bom E se marcar eu beijo bem Não deu conta eu beijo bem Jesus Eu sou a quebra barraco Vou parar bem de mansinho Pra sair com seu marido Só se for um sapatinho E se marcar eu beijo bem E se marcar nessa parada Vai rolar cachorrada E se marcar eu beijo bem 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 Não deu conta eu beijo bem E se marcar eu beijo bem Não deu conta eu beijo bem E se marcar nessa parada Vai rolar cachorrada E se marcar eu beijo bem E se marcar eu beijo bem Jesus Jesus Quando os gatos vi Tu não vai mais esquecer O papo que eu vou dar Vocês vão enlouquecer Vocês vão enlouquecer Essa é a nova dança Vocês vão gostar da beça Chave o gato pra brincar Na dança da Soca Tcheka Soca Tcheka É bom a beça Vem garotinho Soca Tcheka É bom a beça Vem, vem, garotinho Vem, vem, garotinho Quando os gatos vi Tu não vai mais esquecer O papo que eu vou dar O papo que eu vou dar Vocês vão enlouquecer O papo que eu vou dar O papo que eu vou dar Vocês vão enlouquecer O papo que eu vou dar, vocês vão enlouquecer Essa é a nova dança, vocês vão gostar da peça Jovem o gato pra brincar na dança da Soca Tchaca Soca Tchaca, é bom a peça Vem garotim, Soca Tchaca, é bom a peça Vem, vem garotim Vem, vem garotim Soca Tchaca, é bom a peça Vem garotim, Soca Tchaca, é bom a peça Quando os gatos vêm, tu não vai mais esquecer O papo que eu vou dar, vocês vão enlouquecer Essa é a nova dança, vocês vão gostar da peça Jovem o gato pra brincar na dança da Soca Tchaca Soca Tchaca, é bom a peça Vem garotim, Soca Tchaca, é bom a peça Vem, vem garotim Vem, vem garotim É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado O nosso zão não tem idade, não vê raça e nem vê porco Mas a sociedade, pra gente não dá valor Só querem nos criticar, pensam que somos animais Se existia um lado ruim, hoje não existe mais O seu banqueiro de hoje em dia caiu na real Essa história de porrada, isso é coisa banal Agora pare e pense, se liga na resposta Se ontem foi a tempestade, hoje vira a bonança É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado Porque a nossa união, foi Deus quem consagrou A mil que chocolate, a mil funk demorou E as mulheres lindas, de todo o Brasil Só na dança da bundinha, pode crer que é mais de mil Libere o seu corpo, vem pro funk, vem dançar Nessa nova sensação, que você vai se amarrar Então eu peço liberdade, para todos nós DJs Porque no funk reina a paz, e o justo é nosso rei É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado 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 Na formiga parado, não fica parado Mas quando toca, ninguém fica parado Mas quando toca, ninguém fica parado Mas quando toca, ninguém fica parado Algum know de rule As copôs o dado salgueiro, quando pega a esfortete, quando manda do mirante, quando manda do carícia, faz amor que é uma delícia, senhorose. Goza na boca, goza na cara, goza onde quiser e goza tudo. Quando eu passo o pé das buchas, bafo de gambá, no verão não toma banho, a tcheca, tcheca. Os homens já tá correndo e tcheca, 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 tcheca cheio de seu. Eu faço amor todo dia, estou sempre preparado. Se tu quer fazer comigo, então fique do meu lado, eu vou de lado. Vou de quarta posição, vocês escolhem. Sou Tati MC, gosto de pago os pringue-loss. Vai, pago os pringue-loss. Vai, pago os pringue-loss. Pago os pringue-loss. Gosto de pago os pringue-loss. Pago os pringue-loss. Vai, pago os pringue-loss. Pago os pringue-loss. Gosto de pago os pringue-loss. Eu faço amor todo dia, estou sempre preparado. Se tu quer fazer comigo, então fique do meu lado, eu vou de lado. Vou de quarta posição, vocês escolhem Jotate MC, gosto de pago Spring Loss Vai, pago Spring Loss Vai, pago Spring Loss Pago Spring Loss Gosto de pago Spring Loss Vai, pago Spring Loss Vai, pago Spring Loss Pago Spring Loss Gosto de pago Spring Loss Vai, vai, vai Vai, vai, pago Spring Loss Vai, vai, vai Pagos, print e lobe Vai, pagos, pagos, pagos Pagos, pagos, pagos Eu faço amor todo dia Estou sempre preparada Se tu quer fazer comigo Então fique do meu lado Eu vou de lado Vou de quarta posição, vocês escolhem Sou tati em MC, gosto de pago Spring e love Na ver ou que tá na moda Com seu gato eu vou meter De quatro de lado e por trás Mete tudo eu vou gerir O tempo já é moderno e seco Se eles quer que a gente mama Vocês dança aqui, ó Dança aqui, ó As propôs do nada de Deus Quando pega a espartete Quando manda no milagre Demora ou bota o estádio Quando manda no carícia Faz amor que é uma delícia Senhoras e goza na boca Goza na cara, goza onde quiser Goza na boca, goza na cara Goza onde quiser E goza tudo E pra goste do nada de Deus E pra gostoso O silpio e o bisolão Já saiu de moda Os amigos de queima Bota pra mamar na horta Eu mandei mamar na horta Você falou que não Agora só safada Você vai mamar no chão, Jesus Rala no escuro É o maior barato Tem que pincelar Pra poder achar o buraco Depois que pincelou Acha o buraco Com ajeitinho Dá uma empurradinha Pra entrar devagar Então empurra Empurra De quatro cidades Eu tô dentro, bora Empurra Empurra devagar Senão eu choro Já inventamos o escapó Checa, checa, foi sucesso Agora nova dança Cacereiro vai direto Já inventamos o escapó Checa, checa, foi sucesso Agora nova dança Cacereiro vai direto Cacereiro, cacereiro, cacereiro Cacereiro vai, vai direto Cacereiro, cacereiro, cacereiro Cacereiro vai, vai direto Corre pro quarto Corre pra cozinha Corre pro banheiro Maneiro, você se olha A barraca está armada, hein Disco, tia Matéu, hidromassagem Vira onda pra elas É viver de sacanagem Os gatinho até gostar Mas tu sabe como é Mas se ele paga o hotel Ela faz o que ele quer Então de fato De lado Na cheque na boquinha De pormeita a favela Então de fato De lado Na cheque na boquinha De pormeita a favela Então discute Matéu, hidromassagem Tira onda pra eles É viver de malandade Os gatinho até gostar Mas tu sabe como é Mas se eu pago o hotel Eles fazem o que eu quiser Abre as pernas Abre as pernas, abre a tchariuá Então, tira a camisa Bota a tira Abre as pernas, abre a tchariuá Então, tira a camisa Os homens das buchas Tem muita disposição Quando nós pegamos ele Mandamos ele afogar Afogar na linha Pra gente poder Afogar Afogar na linha Afogar Afogar na linha Com fama de putona Eu tô aqui pra me assumir Não adianta De qualquer forma Eu esculacho Fama de putona Só porque como seu macho Se prepara, mona Que a gente tá na pista Sou igual aquela planta Comigo ninguém pode Já cansei de Pikachu Eu quero é passador de androide É ele que eu amo E o meu barraco explode Quebra o meu, quebra o meu Quebra o meu, quebra o meu Cadávio do amor Tu tem que saborear Com vários tipos de delícia Você tem que provar Se pedir café completo Tu vai comer todo E com chantilly nesse corpinho Com lumpino e todinho Na hora da refeição Se vocês quiser carne Prepara seu espeto É só linguiça pra mais tarde Quebra o meu, quebra o meu Quebra o meu, quebra o meu Abre as perna Abre as perna, veste e girar Abre as perna, veste e girar Já viu como é quebra o meu, quebra o meu Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu Quebra o meu, 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 que Mas pra quebrar o caralho, você tem que saber Se não souber quebrar, você nunca mais vai ter Você vai ficar penando, até desenrolar Eu estava com o filé, mas deixei a desejar O filé aqui ó, se liga macho, tem que ter disposição Vou te dar só 12 horas pra mostrar se tu é bom e tal Quebra o meu, quebra o meu Pra me desafiar, tem que estar afiado Não é só dizer que pode, me falar, tô preparada Se você falar que pode, eu vou pagar pra vir Gatinho sem vergonha, minha chave, um pouco de aviação Quebra o meu, quebra o meu Quebra o meu, quebra o meu Eu vou te dar um papo, mas vai ser engraçado Se não quiser leite de peito, vem me dar leite de sapo e tal E agatinho Só Jesus Não do meu poposar, só do meu beca Corre, 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 aí é checa Estamos atrevidas, somos feias de marido O bonde dá chuchuquinha, mas amor que é uma delícia A gente quebra, quebra e bota pra quebrar Depois eles pedem arrego pedindo pra parar E pra finalizar, DJ gostoso, solta, montagem, corre, totó Para a gente se acabar, então corre, totó Vai, totó Vou te dar um papo, vai chupar, 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 chupar O homem é assim, peça que é o rei da malandagem Meu negócio é papo reto, você quer é sacanagem Fala até demais do meu jeito de agir Já cansei de ser otário, a Tati tem que reagir Nós mulheres somos assim, não damos ponto sem o nó Te arrumei mais um jeitinho pra tudo ficar melhor Escute a minha forma pra você ficar comigo Você finge que me ama e eu finge que acredito Tapa na frente, tapinha atrás, ai gatinho tá bom demais Tapinha atrás, tapa na frente, que jeitinho envolvendo Tapa na frente, tapinha atrás, ai gatinho tá bom demais Tapinha atrás, tapa na frente, que jeitinho envolvendo Tapa na frente, tapinha atrás, ai gatinho tá bom demais Tapinha atrás, tapa na frente, que jeitinho envolvendo O homem é assim, pensa que é o rei da malandragem Meu negócio é papo reto, você quer é sacanagem Fala até demais do meu jeito de agir Já cansei de ser otário, a Tati tem que reagir Nós mulheres somos assim, não damos ponto sem o nó Te arrumei mais um jeitinho pra tudo ficar melhor Escute a minha forma pra você ficar comigo Você finge que me ama e eu finge que acredito Tapa na frente, tapinha atrás, ai gatinho tá bom demais Tapinha atrás, tapa na frente, que jeitinho envolvente Tapa na frente, tapinha atrás, ai gatinho tá bom demais Tapinha atrás, tapa na frente, que jeitinho envolvente Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chupar minha Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chupar minha Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chupar minha Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chupar minha Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chupar minha Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chupar minha Tchutchuco Tchutchuco Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chupar minha Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chupar minha Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Tchutchuco, vem aqui com sua tigresa Do it, do it to me Do it, do it to me Come, come, come on, baby Do it to me Do it to me Do it to me Do it to me Come, 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 come Do it to me Do it to me Do it to me As mina no baile, claro, tão cheio de pó Com todas as mina lá do country, chicapuxa, só tem As mina no baile, claro, tão cheio de pó Com todas as mina lá do country, chicapuxa, só tem Eu te chamo de cachorra que eu gosto de salvo Chamo de gatinha que eu gosto de miar Então é só me mordendo Chamo de cachorra que eu gosto de salvo Chamo de gatinha que eu gosto de miar Então é só me mordendo Titeia, titeia, titeia Titeia, titeia, titeia Titeia, titeia Quebra tudo, saiba Titeia, titeia Quebra tudo, saiba Então é só me mordendo Do It To Me Do It To Me Do It To Me Claro, tão cheio de pop Contra as mina lá do country, xica, puxa, solto e bem cantinho As mina no baile, claro, tão cheio de pop Contra as mina lá do country, xica, puxa, solto e bem cantinho Contra as mina lá do country, xica, puxa, solto e bem cantinho Então é só me morrendo Saí com cara bonitinho Cheio de marra de safado Ele malha todo dia E tem o corpo sarado Foi cair na madrugada Dizendo que tá cansado Então deu uma da manhã E o cara deitou pro lado Estou com aiva desse cara Nem usei meus artifícios Vou botar você na pista e nunca mais saio contigo Estou com aiva desse cara Nem usei meus artifícios Vou botar você na pista e nunca mais saio contigo Vou botar você na pista e nunca mais saio contigo Bonitinho, cheio de marra de safado Ele malha todo dia E tem o corpo sarado Foi cair na madrugada Dizendo que tá cansado Então deu uma da manhã E o cara deitou pro lado Estou com aiva desse cara Nem usei meus artifícios Vou botar você na pista e nunca mais saio contigo Estou com aiva desse cara Nem usei meus artifícios Vou botar você na pista e nunca mais saio contigo Vou botar você na pista Vou botar você na pista Vou botar você na pista Pista, 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 pista Na formiga parmalate No boreu longa vida Vou mostrar para você Como ela não vitiga Os manos não vitiga Chegar no sapatinho Quando pega as cachorras Só dá leite de saquinho Inho, inho, só dá leite de saquinho Inho, inho, só dá leite de saquinho Eu vou te dar um papo Mas vai ser engraçado Se não quiser leite de peito Vem me dar leite de saco Inho, inho, eu te dou leite de saquinho Inho, inho, só dá leite de saquinho Vem de frente, vem de ré Tati, pode vir de latinho Inho, inho, toma leite de saquinho Vem, inho, inho, toma leite de saquinho Inho, inho, tú, tão dá leite de saquinho Sem neurose Goza na boca, goza na cara Goza onde quiser e goza tudo Quando eu passo o pé das buchas Bapu de gambá No verão não toma banho Acheca, acheca Os homens já tá correndo E tchaca, tchaca E tchaca, tchaca E tchaca, tchaca Cheio de seu Tate minha amiga, você não é cocota Te chamo de cachorra porque é disso que tu gosta Se eu te pego no meu quarto Vou fazer o que tá na mente Te faço de lagartista Te mostro que acha backdance Quebra o meu, quebra o meu barraco Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Pra me desafiar, tem que estar afiado Não é só dizer que pode, e pra lá tô preparado Se você falar que pode, vou pagar pra ver Gatinho sem vergonha Vem achar meu ponto Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Vou te dar muita pressão Gata, até ficar fraco Então quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Vou te dar muita pressão Gata, até ficar fraco Então quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Tati minha amiga, você não é cocota Te chamo de cachorra porque é disso que tu gosta Eu te pego no meu quarto, vou fazer o que tá na mente Te faço de lagartista, te mostro que a chapa é grande Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Vou te dar muita pressão Gata, até ficar fraco Então quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu barraco Pra me desafiar, tem que estar afiado Não é só dizer que pode, ir pra lá tô preparado E você fala que pode Vou pagar pra ver Gatinho sem vergonha Vem achar meu ponto, Jesus Quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu, quebra Vai Tati, essa maluca é frenética Então, dá-te, quebra o meu, quebra o meu Eu quebro teu caralho Então, quebra o meu, quebra o meu Eu quebro teu caralho Então, quebra o meu, quebra o meu Eu quebro teu caralho Então, quebra o meu, quebra o meu Não, não, não gosto de piru pequeno Ah, eu gosto é de xereca grande Não, não gosto de piru pequeno Eu vou te dar um papo, mas vai ser engraçado Se não quiser leite de peito, vem me dar leite de saco então Então, eu vou mandar pra ela Tenho leite longa vida, tenho leite de saquinho No jacaré e no manco, o leite sai de canudinho Não se compra no mercado, nem se tira de uma vaca Só tomar de canudinho, é o leite de minhapica Tchaca, 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 carabuchaca Vou te dar um papo, baixo, 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 baixo Pau, 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 pau Gosto de piru que quero Abre as pernas, vai bem sim, eu vou morder o seu grelhinho Abre as pernas, vai bem sim, eu vou morder o seu grelhinho Abre as pernas, vai, 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 vai Viu como é que faz que o mané bateu com o carro Quis me levar pra uma terra suíte do Minas Que eu quebro o teu caralho Lugar o chuoso, não é essa mané Se liga na tarde, o ritmo é fernete Joga dinamite no meu barco Puta que pariu Quebrar o teu barco foi uma decepção Chegando lá, a mulher era um canhão Pedia no suvaco e na xereca também Tá ligado, mano? É a mulher do Frankenstein Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A mulher era um canhão Quando ela tirou a roupa, os peitinho foi no chão A bunda tava riada, mano Que decepção Joguei a dinamite A dinamite no esportiu Quero que a mulher ganhou Vai pra puta Mas eu joguei a dinamite A dinamite no esportiu Quero que a mulher ganhou Puta que pariu Goja na montanha, goja na carágua De onde quiser Goja na montanha, goja na carágua De onde quiser Goja na montanha, goja na carágua De onde quiser Goja na montanha, goja na carágua De onde quiser Valeu Quando eu botar você grita Eu dou-lhe um burro nas costas Cuidado pra não sujar O meu piro de bosta Eu mando qualquer um pra cumpade Eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho Eu vou beijar na tua boca, vou morder no teu queixinho Eu vou beijar na tua boca, vou morder no teu queixinho Valeu! Puta que pariu! 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 Puta na borda! Puta na borda! Puta na borda! Puta na borda! Puta pra mamar na horta! Eu mandei mamar na horta, você falou que não Agora só safada, você vai mamar no chão, Jesus! Vou mandando o meu rap, vou cantando com respeito Sabe o que eu quero mesmo? É gozar bem nos seus peitos Abre as pernas, faz bem! Eu vou morder o seu grelhinho Abre as pernas, faz bem sim! Agora só safada, você vai mamar no chão, então! Show! 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 Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Fama de putona, só porque como seu macho Quando eu meto, meto forte Só bota tudo Quando eu meto, meto forte E faz gostoso De endovar as catucadas Só bota tudo De endovar as catucadas E faz gostoso, Jesus Olha só, olha só, olha só Bota tudo até os ovos, o sapo O que vocês quiserem, mas não briga não, porra Vá foder na pista, caralho, valeu Entrei numa loja, estava em liquidação Queima de estoque, fogão na promoção Escolhi da marca da cu Porque da cu é bom Da cu é bom Calma minha gente, é só marca do fogão Eu faço amor todo dia Estou sempre preparado Se tu quer fazer comigo Então fique do meu lado Eu vou de lado Vou de quatro a posição, você escolhe Sou Tati MC, gosto de Pagos Pringue Love Vai! Pagos Pringue Love, vai! Pagos Pringue Love, gosto de Pagos Pringue Love Jesus, Jesus! Pagos Pringue Love, Pagos Pringue Love A Tati, a Tati, é Pagos Pringue Começou os malucos, hein? Viado, vai lá craia, vai lá craia Viado, vai lá craia, vai lá craia Vai lá craia, vai lá craia Vai lá craia, vai lá craia O viado aí, compadre Vai dar nada, vai dar nada, vai, vai, vai Vai dar nada, vai dar nada, vai, 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 vai Foi, 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 foi da cara preta Pega esses malucos que tem medo de buceta Foi, 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 foi da cara preta Vai tá aqui O Silvio Brizola 1 já saiu de moda Os amigos aqui no bar, bota pra mamar na horta Uh, tá na moda Uh, 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 tá na moda Eu mandei mamar na horta, você falou que não Agora só lacraia, você vai mamar no céu Show, 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 show Show, 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 show Show, show, show Show, 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 show Tá se for o Dak do bairro Quando pega a Sportac Quando manda do Viraz Quando manda do carícia, faz amor que é uma delícia Ah, que delícia Ah, boca tudo Até o saco, gatinha Levaram pro carícia, foi uma delícia Ah, cedidia, faz amor que é uma delícia Caminada, cedidia, querem ir pro mirante Quando chegou lá, demorou, bota um respite Um ano só, eu vou te levar, baby Me goza tudo Não adianta, de qualquer forma, é o esculacho Com fama de putona, eu tô aqui pra me assumir Mas tu me chama de feiosa, você quer me agredir Se liga na moral, de qualquer forma, é o esculacho Com fama de putona, só porque mal o seu mar Ó, eu vou beijá-la na boca, vai dar uma perda do caralho É proibido fumar É proibido fumar Quando eu meto, meto forte, de novo várias cascadas Arrancando um gemido de alucinada Diz pra mim o que tu quer Diz bem alto o que tu quer As gatinhas aqui no baile, não namoram com portada Fazem o 69, querem a chimbi caçada Diz pra mim o que tu quer Oi, diz pra mim o que tu quer Eu te dei vários beijinhos, você deu várias gozadas Eu mordi o seu grelinho, tu ficou alucinada Diz pra mim o que tu quer Oi, diz bem alto o que tu quer Qual é a parada Qual é a parada Que bagulho é pirocada Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Vai, vai, vai Vai lacraia, vai lacraia Vai, vai Tratamento VIP Tratamento VIP Tratamento VIP, bota tudo até os ovos Tratamento VIP, tratamento VIP Tratamento VIP, bota tudo até o saco E o bichinho é da melhor qualidade, porque eu tô com Manda, compadre, de novo, ele quer o cheiro do meu peru, vai Aí, bota aquela porra do samba aí Mas se eu pago o hotel, eles fazem o que eu quiser Abre as pernas, mete a língua Então, tira a camisa, bota a tira, entra e sai Abre as pernas, mete a língua, já viu como é que faz? Então, tira a camisa, bota a tira, entra e sai Vixe, capuxa, só te enrola Vixe, capuxa, só te enrola As mina no baile, claro, tá cheio de bota Quando as mina lá do Jaque, estica, puxa, só te enrola As mina no baile, claro, tá cheio de bota Quando as mina lá do Jaque, estica, puxa, só te enrola Estica, puxa, só te enrola Quando eu passo perto, puxa, sinto o cheiro de Caatinga Papo de gambá, vocês pedem a moí No verão não toma banho, imagine no inverno a checa, checa Ao fogar, ao fogar na minha Ao fogar, ao fogar na minha Cavalo de pau, de quatro de lado tu bota Cavalo de pau, de quatro de lado tu bota Pura pipoca, é o respeito da de Deus Todo mundo quer mamar Pura pipoca, é o respeito da de Deus Todo mundo quer mamar Lá na CDD, depois que a gente botou esse bagulho aí de quebra o barraco Teve um carinha lá que ficava E aí, quebra, Jaé, e bah E aí, não, eu quero ver se isso tudo mesmo, né Falei, então tá, filha da puta, vamos conferir Cheguei lá, o safado ficou de pau molão Nem mexi as cadeiras direitas, ele já cuspiu Então, esse rap aqui, é pro pau molão da CDD Quebrar o meu barraco, foi uma decepção Chegando lá, o pau tava molão Quebra o barraco, quebra o barraco Dois pa' molão, dois pa' molão Quebra o barraco, quebra o barraco Dois pa' molão, dois pa' molão Pau molão vem de mula, mas não adiantou A quebra o barraco chegou botando terror O tá cheio de gracinha, querendo se exibir Olha, quer quebra o barraco, já mandou eco subir Quebra o barraco, quebra o barraco Dois pa' molão, dois pa' molão Quebra o barraco, quebra o barraco Dois pa' molão, dois pa' molão Pau molão, não jogou a dinamite no meu barraco Pau molão, não demoliu o barraco Sou uma bombinha Eu quero a bomba do que é, pra quebrar Tudo, 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 sai de baão Tudo, 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 sai de baão Levaram pro carícia, foi uma delícia A CDD faz amor que é uma delícia As mina da CDD querem ir pro mirante Quando chegou lá, demora, bota o restante O olho só, levanta, olha, baby E bota tudo E faz gostoso As propôs o dadá de Deus Quando pega as quarteles Quando manda do mirante Demora ou bota o restante Quando manda do carícia Faz amor que é uma delícia Goza na boca, goza na cara Goza onde quiser Goza na boca, goza na cara Goza onde quiser Discutir Motel de endomassagem Tira onda pra ela É viver de malandras Os gatinhos até gostam Mas tu sabe como é Se eles pagam motel Se eles pagam motel Elas fazem o que ele quer As mulheres no verão Sempre se produzem Com um copinho bronzeado No estilo gostosim Nós mostramos para eles Nosso jeito sedutor Sem ter pena Sem ter dó Memorou mas abalou Se você quiser Um jeitinho diferente Sem ter medo do perigo Pode vir caixa pequeno Se você tiver coragem De conhecer a horta Vai vender caqui Caboca aqui Caboca aqui tu vai embora A moda do verão Vou te mostrar agora Vai vender caqui Caboca aqui tu vai embora 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 Caboca aqui tu vai embora Embora Caboca aqui tu vai embora 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 Caboca aqui tu vai embora Embora Caboca aqui tu vai embora Caboca aqui tu vai embora Se tu não tá aguentando Secenta e nove Secenta e nove Secenta e nove Secenta e nove Pra gastar De ladinho a trate costa Se tu não tá aguentando Para um pouquinho tá Então tá adernas costas Tá adernas costas Fica de joelho Faz o biquinho Chupa minha Tá adernas sopra Fica de joelho, faz o biquinho Então deita na cama e faz a boa de sal E a ciclone já tá de pau dura 69, 69, 69 Frangaçada, de latim a gente gosta Se tu não tá aguentando, para um pouquinho Tá ardendo, sopra então, tá ardendo, sopra Fica de joelho, faz o biquinho Tadena, sopra Fica de joelho, faz o biquinho 69, 69, 69 Frangaçada, de latim a gente gosta Se tu não tá aguentando, para um pouquinho Tá ardendo, sopra então, tá ardendo, sopra Fica de joelho, faz o biquinho Então tira a camisa, bota a tira Entre e sai Tira a camisa, bota a tira Entre e sai Então tira a camisa, bota a tira Entre e sai Tira a camisa, bota a tira Entre e sai Então chuchuco, vem aqui com sorte, igreja Vou te botar na mesa pra chupar O gatinho até gostava, tu sabe como é Mas se eu pago o hotel, eles fazem o que eu quiser Então chuchuco, vem aqui com sorte, igreja Vou te botar na mesa pra chupar O gatinho até gostava, tu sabe como é Vai a prostituta Mas se eu pago o hotel, eles fazem o que eu quiser Então tira a camisa, bota a tira Entre e sai Se tira a camisa, bota a tira Entre e sai Então Tira a camisa, bota a tira Entre e sai Se tira a camisa, bota a tira Entre e sai Então Tira a camisa, bota a tira Entre e sai 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta Se tu não tá tentando, para um pouquinho, tá ardendo a sopra 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta Se tu não tá tentando, para um pouquinho, tá ardendo a sopra Tarde ela sopra, tarde ela sopra Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a minha Tarde ela sopra, tarde ela sopra 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta Se tu não tá tentando, para um pouquinho, tá ardendo a sopra Tarde ela sopra, tarde ela sopra Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a minha Tarde ela sopra, tarde ela sopra Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a minha 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta Se tu não tá tentando, para um pouquinho, tá ardendo a sopra 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta Se tu não tá tentando, para um pouquinho, tá ardendo a sopra então Tarde ela sopra, tarde ela sopra Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a minha Tarde ela sopra, tarde ela sopra Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a minha Tarde ela sopra, tarde ela sopra Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a minha Tarde ela sopra, tarde ela sopra Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a minha 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta Se tu não tá tentando, para um pouquinho, tá ardendo a sopra 69, frangaçado, de lodinha a gente gosta Se tu não tá tentando, para um pouquinho, tá ardendo a sopra então Tarde ela sopra, tarde ela sopra Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a minha Joga dinamite no meu barraco Demorou Ene-weene teeny weeny shriveled little short dick man Don't want, don't want, don't want, don't want Se tem amor a Jesus Cristo, demorou Me chama de cachorro que eu faço a uau Me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo, tem só mais um Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want, don't want, don't want, don't want no short dick man Demorou, me chama de cachorra que eu faço sal ao ao, me chama de gatinha que eu faço miau, se tem amor a Jesus Cristo Me chama de cachorra que eu faço sal ao ao, me chama de gatinha que eu faço miau, se tem amor a Jesus Cristo Demorou Vai dizer só mais um Me chama de cachorra que eu faço sal ao ao Me chama de cachorra que eu faço sal ao ao Joga de nave entre no meu barraco Demorou ordona Na madruga boladona, sentada na esquina Esperando tu passar, altas horas da matina Com o esquema todo armado, esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto, pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Boladona Na madruga boladona Sentada na esquina, esperando tu passar, altas horas da matina Com o esquema todo armado, esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto, pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Boladona 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto